Vou porque, na verdade, eu entendo duas coisas. Existem algumas pessoas que sabem como nós fizemos, o que nós apresentamos aqui, outras sabem porquê que nós fizemos. Mas é importante que se saiba porquê e as motivações que estão por detrás desse Programa Espacial Nacional. Então, o Programa Espacial Nacional, na sua criação, teve três razões fundamentais, e uma das quais é porque o Estado entendeu que a utilização do espaço é transversal a quase todos os setores do país. Então, nós não podíamos ficar de fora. Tínhamos que traçar uma estratégia de modo a tirar todos os benefícios que o espaço traz para as atividades na Terra. Tanto assim é que essa estratégia foi criada, é um documento público para consulta, é só colocar em qualquer motor de busca a estratégia espacial da Angola e lá estará. E o que é que temos dentro? Quais são as peças dessas estratégias? Isso, isso. Essa estratégia tem cinco eixos fundamentais. O primeiro eixo é infraestruturas. Quer sejam infraestruturas aqui na Terra, quer sejam infraestruturas no espaço. Angola, felizmente é detentora de infraestrutura no espaço e em terra. Temos o satélite de telecomunicações na órbita geospacial, o Angosat 2, e temos aqui várias infraestruturas com realce ao centro de controle e missão de satélites situado na funda. Um centro moderno, com capacidade de monitorar e operar até três satélites em simultâneo, algo que para o continente africano é raro.